da décima nona legislatura. Agradecemos e registramos a presença da senhora deputada Beatriz Serqueira. Remotamente, registramos e agradecemos a presença do presidente desta comissão, deputada Elita Quínio, da senhora deputada Laura Serrano, deputado Sargento Rodrigues, deputado Fernando Pacheco e deputado Cristiano Silveira. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da aula do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeito à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 970, de 2019, segundo turno, dispõe sobre a obrigatoriedade e permanência de fisioterapeuta nas unidades de terapia intensiva, UTIs, adulto, neonatal e pediátrico, âmbito do Estado e da outras providências. Autor, deputado Celino Citrossel, relator, presidente Elita Quínio, a quem concedo a palavra para proferir o seu parecer. Bom dia, senhor presidente. Quero agradecê-lo por estar à testa aí da nossa comissão. Um grande abraço. E agora eu passo a ler, se estou em condições, o relatório. Aparecer para o segundo turno do Projeto de Lei nº 907, de 2019, da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. De autoria do deputado Celino Citrossel, o projeto de lei epígrafe dispõe sobre a obrigatoriedade de permanência de fisioterapeuta na unidade de terapia intensiva, adulto, neonatal e pediátrico, no âmbito do Estado e das outras providências. Aprovado no primeiro turno, na forma de substitutivo nº 3, a proposição retorna a este órgão colegiado para dele receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 7º, do regimento interno. Segue anexo à relação do vencido, que é parte deste parecer. Fundamentação. A proposição em análise determina que as unidades de terapia intensiva do Estado mantêm em seus quadros, no mínimo, um fisioterapeuta para cada 10 leitos, nos tornos matutino, vespertino e noturno, o que equivale a uma cobertura de 24 horas. Além disso, no seu artigo 2º, o projeto estabelece condições para a atuação do profissional de fisioterapeuta nas UTIs. Durante a tramitação no primeiro turno, a Comissão de Constituição e Justiça, embora não tenha encontrado ópices de natureza jurídica constitucional na proposição, apresentou o substitutivo número 1 para determinar que as condições e os requisitos da presença do fisioterapeuta nas unidades, nos UTIs, sejam determinados por instrumento infralegal. Infralegal. A Comissão de Saúde apresentou o substitutivo número 2 com vistas a compatibilizar o projeto de lei em análise com a legislação federal sobre o assunto, no que se refere à exigência de título de especialista apenas para o coordenador das equipes de fisioterapia e há necessidades de os fisioterapeutas estarem disponíveis em tempo integral para assistência aos pacientes internados nas UTIs durante o horário em que estiverem escalados para atuação em cada unidade. Além disso, estendeu com alcance da norma também a rede de UTIs de hospitais particulares do Estado. Por fim, a Comissão de Desenvolvimento Econômico, com o fito de adequar a proposição técnica, a proposição à técnica legislativa propôs o substitutivo número 3. Nesse contexto, mantemos o nosso entendimento já emitido no primeiro turno de que o projeto, ao estabelecer apenas diretrizes para atuação do Executivo, não implica despesas para o horário e, por conseguinte, não representa violação à lei de responsabilidade fiscal. Contudo, com o intuito de aperfeiçoar a proposição, apresentamos o substitutivo número 1, novamente. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 907-2019, em segundo turno, na forma do substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno, a seguinte, a seguir apresentado. Substitutivo número 1. Dispõe sobre a presença de profissional fisioterapeuta nas unidades de terapia intensiva, localizadas no Estado. Logicamente, aqui vai falar que é público e hospitais privados. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, no atendimento aos pacientes internados nas unidades de terapia intensiva, localizadas no Estado, nas modalidades adulto, neonatal e pediátrica, fica recomendada a presença de profissionais fisioterapeutas nos turnos matutino, despertino e noturno, perfazendo um total de 24 horas diárias para atendimento ou de atendimento. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse é o parecer, senhor presidente. Obrigado, presidente. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Como vota o deputado Elita Arquínio. Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Sávio Souza Cruz. Vou perguntar esse voto aqui, sim, lugar do Brown. Desculpe. Como vota o deputado Sargento Rodrigues. Voto sim, presidente. Como vota a deputada Laura Serrano. Voto sim, senhor presidente. Voto sim, senhor presidente. Deputado Fernando Pacheco, vota sim, acompanhando o relator, presidente. O presidente também vota sim. A matéria foi aprovada. Projeto de lei 1.400, 2020, primeiro turno. Autorizo o Poder Executivo a conceder isenção total da tarifa de água e esgoto às famílias vítimas de enchentes no Estado durante o período determinado e das outras providências. Autor, deputado João Vítor Xavier. Relator, deputado Fernando Pacheco. A quem concedo a palavra para proferir o seu parecer. Deputado Fernando Pacheco, tem em vossa excelência a palavra para proferir o parecer ao PL 1.400, 2020. Deputado Fernando Pacheco, tem em vossa excelência a palavra para proferir o parecer. Vossa excelência deve acionar o microfone. Ok. Tem em vossa excelência a palavra. Perfeito. Está me ouvindo, presidente? Sim, deputado. Tem em vossa excelência a palavra. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 1.400, 2020, comissão de fiscalização financeira e orçamentária. Relatório. De autoria do deputado João Vítor Xavier, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo a conceder isenção total da tarifa de água e esgoto às famílias vítimas de enchentes no Estado de Minas Gerais durante o período determinado e da outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça apreciou preliminarmente a proposição e concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Em seguida, a Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto de lei na forma do substitutivo apresentado pela comissão anterior. Por semelhança de objeto, de acordo com o artigo 173, parágrafo 2º do Regimento Interno, foram anexadas à proposição e análise o projeto de lei número 1411, parra 2020 e o projeto de lei número 1427, de 2020. Vem agora a matéria a esta comissão para dela receber parecer quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, conforme determina o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7º, do Regimento Interno. Fundamentação A proposta autoriza o Poder Executivo a conceder, perante a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, ou a sua subsidiária Copasa, Serviço de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas, Copanor, isenção total das tarifas de água e esgoto às famílias e aos comerciantes vítimas de enchentes no Estado de Minas Gerais. A isenção se aplica durante os três meses subsequente aos períodos em que forem constatadas pelo Poder Público enchentes de grande proporção nos municípios do Estado. Pelo projeto, as famílias e comerciantes vítimas de enchentes deverão procurar a Copasa ou a Copanor para realização de cadastro para isenção durante o período estabelecido. Tais empresas devem disponibilizar os meios necessários para o cadastro das vítimas de enchentes para a concessão da isenção de tarifas. Caberá também a elas o levantamento e a fiscalização dos imóveis que serão isentos durante o período determinado. Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou impedimentos jurídicos constitucionais à aprovação da matéria e sugeriu por meio do substitutivo número 1 que apresentou alterações para os objetivos de compatibilizar as propostas com aquela presente em um dos projetos anexos. Projeto de lei número mil quatrocentos e vinte e sete, dois mil e vinte com relação à isenção de energia elétrica de ampliar o rol de destinatários e de se aperfeiçoar a redação do texto da proposição em exame. A Comissão de Administração Pública em sua análise de mérito destacou o elevado alcance social da proposta e o seu reduzido impacto sobre o orçamento das entidades que a abrange. Assim, manifestou concordância com o substitutivo elaborado pela Comissão que a antecedeu. No que concerne a competência desta Comissão para proceder à análise da repercussão orçamentária e financeira da proposição, destaca-se que a implementação das medidas propostas tanto no projeto original como no substitutivo número um da Comissão de Constituição e Justiça não impacta o orçamento fiscal tendo em vista que a matéria trata de empresa pública para as quais as despesas não seriam relevantes considerando-se o alcance social positivo da medida. Ademais, trata-se de projeto de caráter autorizativo. Assim, consideramos que o substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça por aperfeiçoar e incorporar demandas legítimas à proposição é o que deve prosperar neste Parlamento. Por determinação do parágrafo terceiro do artigo cento e setenta e três do Regimento Interno, esta Comissão deve também se pronunciar a respeito das matérias anexadas ao projeto de lei e análise. o projeto de lei número mil quatrocentos e onze dois mil e vinte que, na mesma medida, autoriza a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, a conceder isenção das tarifas de água e esgoto dos imóveis urbanos e rurais atingidos por enchentes e alagamentos nos municípios e da outras providências. E o projeto de lei número mil quatrocentos e vinte e sete dois mil e vinte, que autoriza o Executivo a conceder isenção às unidades residenciais consumidoras de energia elétrica em áreas declaradas de situação de emergência ou de calamidade pública e da outras providências. Destacamos que os argumentos analisados neste parecer se aplicam também a tais projetos, tendo em vista suas semelhanças de conteúdo. Conclusão, diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei número mil quatrocentos no primeiro turno na forma do substitutivo número um apresentado pela comissão de comissão de constituição e justiça. Este é o parecer, sala das comissões, quatorze de dezembro de dois mil e vinte, este é o parecer, presidente. Obrigado, deputado Fernando Pacheco, pelo relatório, coloco a matéria em discussão. Para discutir, senhor presidente? Para discutir a matéria, concedo a palavra à deputada Laura Serrano. Obrigada, presidente. Eu queria colocar aqui só alguns apontamentos de ordem mais técnica, senhor presidente. Como foi mencionado no parecer do deputado Fernando Pacheco, a gente está tratando aqui de uma empresa pública, no caso da Copasa, uma sociedade de economia mista e pela legislação inclusive federal, a legislação inclusive do marco do saneamento básico, a regulação de tarifas dessas empresas, ela deve ser feita por um órgão autônomo independente do poder executivo, inclusive no que tange ao cálculo tarifário. E hoje isso é feito no estado de Minas Gerais da forma correta pela Arçai, que é a agência reguladora de abastecimento de água e desgotamento sanitário do estado, que é justamente pela autonomia administrativa, técnica, financeira, por ter um corpo técnico que está voltado para essa questão da análise das tarifas, aumento de produtividade, regulação tarifária, que é quem faz esses procedimentos. Inclusive, quero corroborar aqui e confirmar que o mérito da proposta é muito importante, sem dúvida que essas famílias que sofrem com enchentes, igual foi o caso agora aqui em Belo Horizonte, região metropolitana, no início de 2020, é importante que essas famílias que não vão ter acesso aos serviços de abastecimento de água ou mesmo de energia elétrica, que elas não devam pagar essas tarifas, mas isso já acontece hoje. A agência reguladora de saneamento, ela fez justamente com que nesse período as famílias atingidas não tivessem que pagar essas tarifas. Então, assim, respeitosamente aqui, como servidora concursada da agência, como técnica dessa área de regulação tarifária, eu queria só colocar esse ponto importante, que inclusive em termos de regulamentação e legislação federal, esse cálculo tarifário das empresas públicas, das sociedades de economia vista, ele deve ser feito por um órgão independente do poder público, autônomo, como é o caso das autarquias de regulação, como é o caso da agência reguladora. E por isso, nesse caso, já adianto que o meu voto vai ser contrário por uma questão técnica, mas não por discordar do mérito. Inclusive, a agência procedeu ao que foi o mérito dessa proposição, que é justamente isentar essas tarifas das pessoas, das famílias que foram acometidas pelas enchentes. Então, só queria colocar esse ponto e agradeço. Presidente, obrigado. Obrigado, deputada Laura Serrano. A matéria continua em discussão, para discutir, conceda a palavra o deputado Fernando Pacheco. Bom dia, presidente, bom dia às deputadas e aos deputados que estão assistindo e a todos os funcionários. Com muito critério e com muita responsabilidade que eu quero fazer a defesa pela aprovação do parecer e do projeto quando este estiver em plenário. Trata-se, presidente, de uma questão iminente. Não estamos regulando tarifa e nem a constância dela. Nós estamos administrando momentos de calamidade que a própria legislação permite até que certos detalhes formais possam assim ser levemente tolerados a não cumprir exatamente como licitação, como outras coisas de caráter emergencial. E o que tange a essa questão elaborada neste projeto de lei, excelente projeto de lei do deputado João Vitor Xavier, é fazer o real e imediato socorro às vulnerabilidades que existem nesse estado de dimensões continentais. e eu quero salientar que eu sou morador da Zona da Mata e eu vejo o quanto a bacia do Rio Pomba, a bacia do Rio Doce e a bacia do Rio Muriaé sofrem nesses períodos chuvosos. Não é uma vez ou outra não, são todos os anos quase. E para ter ideia, no ano de 2020, a minha cidade onde eu resido, Cataguás, sofreu quatro enchentes onde o rio subiu mais de nove metros do seu leito normal. Isso, administrativamente falando, formalmente falando, nada suplanta essas dificuldades e não quer dizer que o que vai ser feito vai permanecer ad eternum. Vai ser por um momento de três meses após detectado pelos órgãos a gravidade e a abrangência do intemperismo causado pelas enchentes. então, isso não, no meu ponto de vista, não tem a ver com a arçai, não tem a ver com regulação de tarifa, é uma questão situacional que se, que acontece num momento sem previsão, sem nenhuma preparação e que foja ao controle dos administradores e principalmente das famílias ritmadas. E só pra acrescentar, eu queria que a Arçai tivesse o mesmo compromisso de fazer essa regulação e essa cumprimento nas questões do saneamento básico que a Copasa se comprometeu a fazer e não vem cumprindo. Existe um cronograma na minha cidade que já deveria estar sendo feita a coleta e o tratamento desde novembro de 2013 e até hoje nós pagamos 50% de tarifa na coleta e tratamento de esgoto onde isso não acontece e os nossos ribeirões estão sendo verdadeiros canais de esgoto a ser aberto. Essa proposta enganosa da Copasa não vem tendo o mesmo cuidado do ponto de vista do governo e das agências reguladoras. É esse o meu clamor e pedindo aos deputados que votem para que esse projeto prospere para que esse projeto ele possa fazer justiça social. Muito obrigado presidente. Para discutir o parecer conceda a palavra ao companheiro Virgílio de Maranhas. Obrigado presidente Leão Magalhães senhor relator senhora deputada demais. Eu queria fazer uma pergunta deputado João Magalhães esse esse projeto ele se aplica só no primeiro que eu entendi por parte do relator ele se aplica só nesse período na sequência da pandemia ou ele será em qualquer época em qualquer enchente em qualquer circunstância haverá essa aplicação desse desse critério é a pergunta que faço para poder ilustrar o meu voto que eu acho evidentemente nesse período e eu quero dizer que não é só durante a vigência do decreto da pandemia não da situação emergencial não a calamidade continua depois também né durante um período nós temos a calamidade econômica que é a crise que as famílias vivem e mesmo quando nós fomos atingindo o chamado novo normal as pessoas estão endividadas estão com problemas não suportam novos encargos nós temos aqueles que perderam o emprego estão dependendo de outras pessoas da família é uma situação excepcional essa que nós estamos vivendo e na sequência dela eu já teria um determinado ponto de vista agora isso como uma medida permanente aí teria que ser incluído esse cálculo realmente aí a a nobre deputada Laura Serrano tem razão esse esse tinha que ser incluído no cálculo do tarifário né porque a tarifa ela cobre todos os custos inclusive os custos que continuam existindo em caso de eventualmente alguns usuários alguns clientes não 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 poderiam rar o seu pagamento mas alguém paga não existe possibilidade de o custo desaparecer né ele continua existindo e o equilíbrio e até por eu ser ter uma posição bastante firmada contra a privatização da da Copasa é que eu quero que a Copasa como empresa pública tenha também os seus compromissos tenha que honrar esses compromissos e os encargos que porventura receber deverão ser encargos calculados com cobertura tarifária com os seus custos etc eu faço questão de ter uma empresa pública como é a GASMIG como é a ACMIG e que tem mostrado sua eficiência a Copasa também tem mostrado a sua eficiência solidária uma ideia da Copasa manter o seu equilíbrio econômico-financeiro e sua eficiência simultaneamente pra isso nós temos que calcular bem aquilo que nós vamos colocar como encargos novos mesmo sem alteração na planilha de custos portanto é a questão de pergunta ao relator eu poderia acompanhá-lo numa proposta digamos que tivesse uma duração determinada digamos até um ano após a vigência ou coisa que o valha a vigência do decreto de emergencial de calamidade mas algo para sempre eu teria que de fato passar por uma análise aí da agência da análise de custos por aí vai eu não tenho nenhuma ideia qual que é o impacto disso eu não teria eu tenho uma certa dificuldade pra votar de uma maneira assim no escuro então eu sou favorável por um tempo que perguntou ao relator sobre isso pra orientar meu voto Obrigado deputado Virgílio Vossa Excelência solicitou ao relator o esclarecimento o esclarecimento concedo a palavra ao deputado Fernando Pagico para esclarecer as dúvidas do deputado Virgílio Guimarães Obrigado presidente Virgílio meu querido amigo deputado Virgílio Guimarães o projeto ele é muito claro e ele passa por análises que terão que ser feito requerimentos não só nesse período de pandemia mas em todos os períodos de alagamentos e calamidades ou decretos de emergência porque isso estará fundamentado em homologações quando uma cidade decretar o estado de emergência e de calamidade terá que também pedir a homologação do estado e nesse âmbito poderá também deverá também ter que fazer os requerimentos necessários tanto a empresa de abastecimento de energia de água e as envolvidas nessa isenção para ver exatamente a avaliação e o juízo de competência para dar os deferimentos não é uma coisa assim a Deus dará choveu deu uma enchente foi uma enxurrada que elevou igual acontece em algumas vias muito movimentadas que foram estranguladas pela urbanização não se trata disso a gente vê que se trata de fatos que promoveram calamidade ou decreto de emergência e isso tem que ser avaliado por muitos pelas câmaras de vereadores pela prefeitura pela assembleia legislativa pelo governo do estado tal qual está acontecendo nesse momento de pandemia mas essa relação não é não se restringe à pandemia restringe ao evento de intemperismo provocado por cheias alagamentos enchentes e outros fatores que sucumbem à cidade os moradores o comércio porque ninguém é vigília mas ninguém eu resido numa região que sofre chuvas assim como também na região de Muriaé na região lá do da bacia do Rio Doce tudo isso é uma questão que não há investimento ninguém manda recurso para fazer as obras de infraestrutura de drenagem e captação necessária mas a conta sempre vem no mesmo preço ou maior porque há um consumo naquele período para fazer a sepsia limpeza esterilização e nós não podemos ficar igual nós ficamos na cidade quatro dias debaixo de água água parada represada se nós não tivermos o veículo hídrico principal para fazer limpeza e com isso a gente sacrificaria mais ainda as contas de famílias ribeirinhas de famílias que moram onde o perímetro é alagado não é uma questão à vontade e de critério unilateral haverá todos os envolvidos participando e digo mais deputado se não bastar isso ainda temos o poder mediador que é o judiciário e o ministério público para também dar suporte então não se trata só do período de pandemia se trata de qualquer período que ocorrer cheias enchentes alagamentos isso tudo for comprovado respaldado pelos órgãos que estão solicitando e os fiscalizadores a ele inclusive a Copasa essa é a colocação limitada que eu posso fazer a vossa excelência muito obrigado presidente deputado João Magalhães eu me me dei satisfeito com a resposta até porque se fosse para esse período dessa pandemia eu concordaria em ser um processo mais simplificado até porque sem necessidade de haver todo esse cuidado que o nobre relator colocou que eu conheço bem o deputado Fernando Pacheco ele é cuidadoso para evitar pedir vistas até que fizesse esclarecimento eu sei que nós estamos internando o período legislativo de vista iria ser fatal para aprovação iniciada então com as explicações dadas eu e sendo permanente porém diante de situações reconhecidas formalmente o que dá mais segurança eu acho que isso elucida as minhas dúvidas e orienta o meu voto favorável ao projeto se isso se configurar de uma maneira excepcionalmente impactante nas planilhas de custo e portanto na questão do cálculo de tarifa haverá por parte da agência que fazia os estudos sobre isso não sei se essa situação teria um impacto tão grande assim até porque mais barato ficaria o que seria muito bom ficaria mais barato as obras de prevenção do impacto das cheias que são sempre bem-vindas quando elas não provocam acidentes e o efeito colateral como nós conhecemos bem na região deputado Fernando lá em Moriaé que eu conheço bem acompanhei aquele problema todo lá do Rio Moriaé então o seu esclarecimento evita como foi a minha preocupação um pedido de vistas e eu fiando na sua do seu consenso do seu cuidado e portanto confiando no texto ouvindo a gente percebe mas exigiria talvez uma análise mais cuidadosa mais circunstanciada mas eu confio plenamente no relatório de vossa excelência na análise de vossa excelência no seu cuidado no seu equilíbrio portanto acompanharei um voto sim ao relatório de vossa excelência senhor relator obrigado deputado Virgílio informo pela ordem seu presidente pela ordem conceda a palavra a deputada Laura Serrano eu só mais uma vez respeito os pontos de vista que foram apresentados aqui pelos colegas deputados mas eu gostaria de destacar um ponto importante a Copasa por exemplo hoje é uma empresa como eu disse uma sociedade de economia mista com ações em bolsa inclusive e a regulação ela é importante como eu disse mais uma vez um órgão autônomo independente inclusive para dar segurança jurídica e econômica para as ações da empresa no momento em que a gente autoriza que o governador do estado ou que a autoridade pública tem essa autorização para interferir em tarifas a gente está tratando de uma relação entre uma empresa e um particular mais uma vez reitero aqui que a minha questão não é sobre o mérito da proposta que eu acho que é o mérito louvável e justo tanto é que a AXAI procedeu a realização dessa isenção de tarifas para as pessoas que foram acometidas pelas enchentes do início do ano de 2020 tecnicamente entende que isso é necessário a gente sabe que isso implica num subsídio cruzado então se tem famílias que não estão arcando com essas tarifas as outras famílias vão estar de alguma forma recebendo um adicional para ser pago em relação a isso mas o que a gente considera que é justo a gente não pode permitir que essas famílias que já passaram por tragédia tenham que arcar ainda com as tarifas mas mais uma vez o meu ponto aqui é que a interferência do governo do poder público numa relação entre uma empresa que tem ação na bolsa com um particular com um usuário e para essas existentes essas questões que são emergenciais essas questões que estão fora da nossa previsão como é o caso das enchentes a agência reguladora atua sempre no sentido para usuários que é o que foi feito então só queria reiterar isso mais uma vez senhor presidente mas coloco aqui mais uma vez o meu respeito em relação ao posicionamento dos colegas deputados mas como técnica como especialista em regulação tarifária de saneamento eu não poderia deixar de alertar sobre esses pontos que são pontos importantes no que tange inclusive a segurança jurídica da prestação de serviços pensando nos próprios usuários na própria população que é beneficiária dos serviços de saneamento obrigada senhor presidente obrigada deputada Laura a matéria continua em discussão não havendo mais nenhum orador inscrito encerra-se a discussão em votação antes porém quero registrar a presença dos deputados Sábio Sousa Cruz Zé Reis Gustavo Aladares e da deputada Celise Laviola em votação como voto o presidente Elita Arquínio voto sim ao relatório voto sim com o relator que teve o cuidado de ser analítico e fazer justiça social como voto deputado Virgílio Guimarães eu acompanho o relator reservando a declaração de voto para esclarecer alguns pontos que me parecem relevante meu voto é sim e de imediato eu me inscrevo para declarar a voto como voto deputado Sargento Rodrigues voto sim senhor presidente deputado Fernando Pacheco pode ter movimentação pode ter movimentação pode ter movimentação em qualquer lugar deputado Fernando Pacheco eu voto sim presidente aproveitando para pedir antecipadamente a minha declaração de voto a este projeto as declarações de votos serão liberadas ao final das votações como voto deputado Laura Serrano meu voto é não senhor presidente pelas razões apresentadas já durante a discussão o presidente vota sim a matéria foi aprovada projeto de lei 2150 2020 em primeiro turno estabelece normas para contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária excepcional interesse público nos termos do artigo 22 da constituição do estado autor governador Romeu Zemaneto relatora deputada Laura Serrano a quem concedo a palavra para proferir o parecer obrigada senhor presidente parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 2150 de 2020 comissão de fiscalização financeira e orçamentária relatório a proposição de lei epígrafe de autoria do governador do estado estabelece normas para contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do artigo 22 da constituição do estado a comissão de constituição e justiça em análise preliminar concluiu pela juridicidade constitucionalidade legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou a comissão de administração pública opinou pela sua aprovação na forma do substitutivo número 2 de sua autoria venha agora a matéria a essa comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 127 do regimento interno Os senhores me ouvem bem só para entender minha fala Os senhores estão me ouvindo posso continuar a leitura Sim, pode continuar a leitura deputado Obrigada Fundamentação O projeto de lei em análise pretende estabelecer normas para contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito da administração pública direta autárquica e fundacional do poder executivo exceto nas funções de magistério nos termos do parágrafo único do artigo 22 da Constituição Estadual Na justificação da matéria o autor destaca que há inúmeras situações em que a contratação temporária se torna medida de política pública de potencialidade resolutiva de interesses públicos específicos ressalta também que ao considerar a modulação dos efeitos no controle de constitucionalidade da lei número 18.185 de 2009 cujo prazo limite foi dilatado em embargos declaratórios a administração pública tem até fevereiro de 2021 para sanar as inconstitucionalidades apontadas o que justifica a necessidade do projeto em sua análise preliminar a comissão de constituição e justiça no intuito de adequar a proposição sobre o ponto de vista de redação e técnica legislativa concluiu pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou a comissão de administração pública por sua vez concluiu pela conveniência e oportunidade do parecer da comissão anterior o qual está alinhado ao interesse público aos princípios constitucionais que regem a administração pública ademais no intuito de incorporar propostas do poder executivo as quais visam regularizar a situação dos agentes de segurança penitenciários dos agentes de segurança socioeducativos dos analistas de educação dos assistentes técnicos de educação básica e dos auxiliares de serviços de educação básica apresentou o substitutivo número 12 do ponto de vista financeiro e orçamentário o escopo dessa comissão cumpre destacar que a implementação das medidas previstas no projeto original e nos substitutivos apresentados não geram despesas aos cofres públicos visto que é facultativo ao poder executivo realizar a contratação temporária desde que se obedeça as condições e os prazos dispostos no projeto ademais as contratações com fundamentos na nova lei somente poderão ser feitas com o antaro de dotação orçamentária específica mediante prévia autorização do dirigente máximo do órgão ou da entidade contratante há de se considerar ainda que a remuneração do contratado temporário será fixada tornando-se como referência ao vencimento do cargo público estadual cujas atribuições correspondem às funções do contratado ou inexistindo correspondência em valor compatível com o dos salários pagos pela iniciativa privada para o desempenho dessas funções dessa forma percebe-se que além da necessidade de previsão orçamentária no caso de poder executivo optar por realizar a contratação temporária a remuneração terá parâmetros a serem observados de modo a impedir salários incompatíveis com as funções exercidas ou um gasto desnecessário do erado assim e ao apreciar as análises e os aperfeiçoamentos das comissões que nos antecederam consideramos que o projeto deva prosperar nessa casa ademais com vistas a adequar o texto à técnica legislativa bem como aprimorar o conteúdo da proposição apresentamos o substitutivo número 3 redigido abaixo conclusão em face do exposto opinamos pela aprovação no primeiro turno do projeto de lei número 2150 de 2020 na forma do substitutivo número 3 a seguir apresentado e pela rejeição dos substitutivos números 1 e 2 da comissão de constituição e justiça e da comissão de administração pública respectivamente substitutivo número 3 estabelece normas para contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcionar o interesse público nos termos do artigo 22 da constituição do estado a assembleia legislativa do estado de minas gerais é preta artigo 1 essa lei estabelece normas para contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcionar o interesse público no âmbito da administração pública direta autárquica e fundacional do poder executivo parágrafo primeiro as disposições contidas nessa lei não se aplicam às funções de magistério nos termos do parágrafo único do artigo 22 da constituição do estado parágrafo segundo o poder executivo dará prioridade a realização de concurso público para suprir insuficiência de pessoal artigo segundo para o atendimento do disposto no artigo primeiro os órgãos da administração pública direta as autarquias e as fundações do poder executivo poderão realizar contratação nas condições e nos trazos previstos nessa lei parágrafo único ao pessoal contratado com fundamento nessa lei aplica-se a nomenclatura contratado temporário artigo terceiro a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público pode ser efetuada nos seguintes casos um assistência a situações de calamidade pública declaradas pela autoridade competente dois assistência a emergências em saúde pública declaradas pela autoridade competente três assistência a emergências ambientais declaradas pela autoridade competente quatro realização de recenteamento cinco para suprir necessidade transitória de substituição de servidores efetivos nas hipóteses de que não ocorra a vacância do cargo por eles ocupados e desde que o serviço não possa ser executado regularmente com a curso de trabalho remanescente nos termos de declaração expedida pela autoridade contratante seis para suprir necessidade excepcional de serviço que não possa ser atendida por meio do disposto no artigo 96 da lei número 869 de 5 de julho de 1952 especialmente nas seguintes atividades a finalísticas relacionadas a assistência a saúde e finalísticas na área de segurança pública observadas as vedações previstas no artigo 4 desta lei de vigilância e inspeção relativas à defesa agropecuária para atendimento de situações emergenciais relacionadas a iminente risco à saúde animal vegetal ou humana assim declaradas pela autoridade competente de prevenção temporária com o objetivo de conter situações de grave e iminente risco à sociedade que possam ocasionar incidentes de calamidade pública ou danos crimes ambientais humanitários ou a saúde pública nos termos definidos em regulamento parágrafo primeiro nas hipóteses previstas nos incisos dois e três do CAPT a contratação temporária somente será admitida se não houver possibilidade de atendimento a situações emergenciais mediante remanejamento de pessoal ou outros meios de aproveitamento da força de trabalho existente nos órgãos e nas entidades envolvidas parágrafo segundo na hipótese prevista no inciso cinco do CAPT é vedada a disposição a disjunção ou seção de pessoal contratado em substituição parágrafo terceiro na hipótese prevista no inciso seis do CAPT a contratação por tempo determinado será realizada quando for constatada nos termos de declaração expedida pela autoridade competente a insuficiência de pessoal efetivo para a manutenção do regular funcionamento dos serviços públicos caso em que o número total de contratados temporários não poderá ultrapassar 35% do total de servidores efetivos em exercício na administração pública direta autárquica e fundacional do poder executivo artigo 4º não serão objeto de contratação temporária nos termos dessa lei as seguintes atividades 1. exclusivas de Estado conforme previsão constitucional e outras previstas em lei 2. que estejam relacionadas diretamente ao exercício do poder de polícia de regulação de outorga de serviços públicos e de aplicação de sanção artigo 5º os contratos temporários decorrentes dessa lei terão a seguinte duração 1. 6 meses nos casos dos incisos 1, 2, 3 e 4 do capítulo do artigo 3º 2. o prazo necessário a substituição no caso do inciso 5 do capítulo do artigo 3º 3. 12 meses no caso do inciso 6 do capítulo do artigo 3º parágrafo único é admitida a provocação dos contratos 1. nos casos dos incisos 1, 2 e 3 do capítulo do artigo 3º desde que ainda não tenha ocorrido a superação da situação emergencial ou calamitosa e o prazo total não exceda 24 meses 2. no caso do inciso 4 do capítulo do artigo 3º por até 6 meses 3. no caso do inciso 5 do capítulo do artigo 3º desde que o prazo total não exceda 24 meses 4. no caso do inciso 6 do capítulo do artigo 3º pelo prazo máximo de 12 meses artigo 6º o recrutamento de pessoal com fundamento nessa lei será feito mediante processo seletivo simplificado nos termos de regulamento parágrafo 1º a contratação para poder atender a necessidades decorrentes de calamidade pública de emergências em saúde pública e de emergências ambientais prescindirá de processo seletivo artigo 7º as contratações com fundamento nessa lei somente poderão ser feitas com amparo de dotação orçamentária específica mediante pré-autorização do dirigente máximo do órgão ou da entidade contratante artigo 8º os órgãos e as entidades contratantes encaminharão ao órgão competente para autorização e controle do cumprimento do disposto nessa lei sim devido os contratos que pretendem realizar e posteriormente sim vossa excelência está com o som aberto em algum equipamento gentileza desativar o som está saindo duplicidade está certo é presidente tem como como a gente porque talvez eu vou precisar me mudar de sala tem como a gente suspender por alguns minutinhos para eu continuar a leitura do parecer pode continuar deputado bom então vamos lá vamos lá o artigo 6º artigo 7º as contratações com fundamento nessa lei somente poderão ser feitas contados de dotação orçamentária específica mediante pré-autorização do dirigente máximo do órgão da entidade contratante artigo 8º os órgãos e as entidades contratantes encaminharão a órgão competente para autorização e controle do cumprimento do disposto nessa lei síntese dos contratos que pretendem realizar e posteriormente daqueles efetivamente realizados nos termos de regulamento artigo 9º o tempo de permanência no contrato temporário com fundamento nessa lei não será considerado para quaisquer efeitos ou vantagens relativas a cargo efetivo eventualmente é ocupado ou a ser ocupado pelo contratado temporário salvo em relação a matéria previdenciária nos termos da legislação específica artigo 10º é proibida a contratação temporária de servidores da administração pública direta ou indireta da União dos Estados do Distrito Federal e dos Municípios bem como de empregados ou servidores de suas subsidiárias e controladas parágrafo único excetua-se do disposto no CAPT a contratação de servidor enquadrado nas hipóteses previstas no artigo 25 da Constituição do Estado desde que comprovada a compatibilidade de horários artigo 11º a remuneração do contratado temporário será fixada tomando como referência o vencimento do cargo público estadual cujas atribuições correspondam às funções do contratado ou inexistindo correspondência em valor compatível com um dos salários pagos pela iniciativa privada para o desempenho dessas funções parágrafo 1º para os efeitos do disposto nesse artigo deverão ser concedidas ao contratado temporário as vantagens funcionais previstas em lei devidas aos servidores ocupantes dos cargos públicos tomados como referência excluídas as vantagens de natureza individual parágrafo 2º no caso do inciso 4 do capítulo do artigo 3º quando se tratar de coleta de dados o valor da remuneração poderá ser formado por unidade produzida desde que observada o disposto no capítulo desse artigo parágrafo 3º a remuneração do pessoal contratado com fundamento nessa lei não poderá ser superior à remuneração do servidor ocupante do cargo público tomado como referência excluídas as vantagens de natureza individual ressalvadas as hipóteses previstas em lei artigo 12 o contratado temporário é segurado do regime geral de previdência social conforme disposto no parágrafo 3 do artigo 40 da constituição da república parágrafo único é facultado ao pessoal contratado com fundamento nessa lei complementar número 64 de 25 de março de 2002 parágrafo único é facultada ao pessoal contratado com fundamento nessa lei para assistência médica hospitalar e odontológica a que se refere o artigo 85 da lei complementar número 64 de 25 de março de 2002 prestada pelo Instituto de Regime Próprio de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos Civis do Estado a qual será custeada por contribuição do contratado com alíquota de 3,2% a ser descontada da remuneração de contribuição nos termos do regulamento do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais artigo 3 o contratado temporário não poderá 1 receber atribuições funções ou encargos não previstos no respectivo contrato 2 ser nomeado ou designado ainda que a título precário ou em substituição para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança 3 ser novamente contratado com fundamento nessa lei antes de decorrido o prazo de 24 meses contados a data de encerramento do seu contrato anterior salvo nas hipóteses de que a nova contratação seja precedida de novo processo seletivo simplificado artigo 14 as infrações disciplinárias atribuídas ao contratado temporário serão apuradas mediante processo administrativo a ser concluído no prazo de 30 dias assegurada a antodefesa artigo 15 o contratado temporário fará jus aos direitos estabelecidos no parágrafo terceiro do artigo 39 da constituição da república parágrafo único aplica-se ao pessoal contratado com fundamento dessa lei disposto nos artigos 139 a 142 152 a 155 191 a 212 216 217 nos incisos 1, 3 e 5 do artigo 244 e nos artigos 245 e 274 da lei número 869 de 1952 no que couber artigo 16 o contrato temporário firmado com fundamento nessa lei será extinto sem direito a indenização nas seguintes situações 1 pelo término do prazo contratual 2 por iniciativa do contratado 3 pela extinção de causa transitória justificadora da contratação 4 por descumprimento de causa contratual pelo contratado garantida a ampla defesa parágrafo primeiro no caso do inciso 2 do capto a extinção do contrato deverá ser comunicada com antecedência mínima de 30 dias parágrafo segundo no caso do inciso 3 do capto competirá a autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante declarar imediatamente a extinção da causa transitória justificadora da contratação considerando-se rescindidos os contratos vigentes a partir da data de comunicação ou da publicação da respectiva declaração desde que os contratados sejam comunicados com antecedência mínima de 30 dias artigo 17 a contratação temporária de pessoal com a inobservância das disposições estabelecidas nesta lei implicará a anulidade de pleno direito do contrato e a responsabilização civil e administrativa da autoridade contratante inclusive quanto a internação dos valores pagos ao contratado artigo 18 os contratos firmados com fundamentos na lei 18.185 de 4 de junho de 2009 serão extintos no prazo deles previstos ressalvada a possibilidade de ratificação ou re-ratificação pela autoridade competente desde que satisfaçam todos os requisitos legais previstos nessa lei inclusive quanto a observância do prazo máximo de duração do contrato devendo conter devendo constar expressamente do ato de ratificação ou re-ratificação o novo fundamento legal da contratação artigo 19 a vedação prevista no artigo 4º não se aplica para a contratação temporária realizada com fundamento na hipótese prevista no inciso 6 e parágrafo 3º do artigo 3º para as atividades correspondentes ao seguinte parte agente de segurança penitenciário a que se refere a lei nº 14.695 de 30 de julho de 2003 enquanto não ocorrer a implementação no âmbito do Estado das disposições previstas na emenda da Constituição Federal nº 104 de 4 de dezembro de 2019 com efetivo preenchimento dos cargos de policial penal por meio da realização de concurso público 2º agente de segurança socioeducativa que se refere a lei nº 15.302 de 10 de agosto de 2004 e fiscal agropecuário a que se refere a lei nº 15.303 de 10 de agosto de 2004 parágrafo 1º na hipótese do inciso 2 do CAPT a vigência dos contratos não poderá ultrapassar o prazo máximo de 31 de dezembro de 2022 parágrafo 2º a contratação temporária que se refere ao CAPT atenderá aos demais requisitos estabelecidos nesta lei e a duração dos contratos poderá ser reduzida em caso de nomeação posse e exercício dos servidores concursados ou se não subsistirem os motivos da contratação artigo 20 artigo 20 a manutenção a manutenção das regras utilizadas no processo de seleção realizado para o ano escolar de 2020 parágrafo único os processos seletivos citados no CAPT serão realizados periodicamente com intervalo máximo de 24 meses entre cada um artigo 21 fica acrescentado à lei nº 23.630 de 2 de abril de 2020 o seguinte artigo 7º B artigo 7º B ficam abonadas no âmbito da administração pública direta autárquica e fundacional do poder executivo tendo em visto disposto no inciso 4 do artigo 4º da lei nº 23.631 de 2 de abril de 2020 as faltas aos serviços registradas durante a vigência do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de covid-19 reconhecida pelo decreto nº 47.891 de 20 de março de 2020 justificadas com o código específico instituído para tratamento excepcional das situações incompatíveis com o exercício das atividades em teletrabalho parágrafo 1º para os servidores em exercício da Secretaria do Estado de Educação S.E. o abono a que se refere o CAPT poderá ser concedido até a data de término do ano escolar de 2020 parágrafo 2º o período corresponde às faltas abonadas nos termos desse artigo será computado como efetivo exercício para todos os fins exceto vantagens de natureza indemnizatória e aquelas atribuídas na proporção dos dias efetivamente trabalhados artigo 22 fica revogada a lei nº 18.185 de 2009 artigo 23 esta lei entra em vigor na data de sua publicação sala das comissões 14 de dezembro de 2020 é esse o parecer presidente obrigado deputada Laura em discussão o parecer para discutir presidente antes porém passo a palavra ao deputado cristiano silveira para apresentação de requerimento bom dia presidente bom dia bom dia colegas deputados deputadas os membros dessa dessa comissão presidente é esse esse debate tem sido um debate muito importante aqui na casa pela pela abrangência da matéria pelo impacto da matéria no serviço público do nosso estado nós acompanhamos nós vimos que há de um lado a necessidade da organização legal das contratações a partir do entendimento da inconstitucionalidade das formas de contratação que o estado vinha fazendo e temos também de outro lado o imperativo da manutenção do serviço da garantia do serviço para a população do nosso estado eu fui de comissões aqui na casa no mandato passado tanto da constituição justiça quanto da administração pública enfim várias comissões que a gente tratava todos os aspectos da legalidade da constitucionalidade da viabilidade dos projetos e quando se tratava de matéria que reorganizava o serviço público o serviço os serviços administrativos as contratações do estado era muito comum que eles fossem baixar da indiligência para a advocacia geral do estado e também para a controladoria geral do estado ainda mais que nós estamos tratando aqui de uma matéria que visa resolver ou regularizar um entendimento de inconstitucionalidade do supremo a partir do nosso modelo de contratação eu estou propondo o seguinte requerimento caso seja entendimento da relatora e dos demais colegas nós estamos propondo que o projeto de lei 2150 de 2020 que estabelece normas para contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público seja baixada a inteligência para a advocacia geral do estado a GE e para a controladoria geral do estado a CGE para que as autoridades competentes possam se manifestar formalmente sobre os aspectos jurídicos do referido projeto a medida se justifica devido aos possíveis conflitos legais que existem no texto do projeto evitando-se repetir os problemas que levaram a declaração de inconstitucionalidade da lei da lei 18.185 de 2009 pelo tribunal de justiça de minas gerais então a proposta aqui é que o projeto pudesse abaixar da inteligência que eu não sei se a advocacia geral do estado foi ouvida durante a tramitação do projeto talvez sim e aí alguém possa me informar mas até onde tive informação parece que eles não deram nenhum parecer ou opinaram sobre a matéria e é quem no limite quando há as ações relacionadas ao estado é quem acaba tendo que se posicionar então o por zelo de termos aí um projeto mais seguro do seu ponto de vista jurídico é a proposta de que pudesse abaixar da inteligência para uma melhor análise da CGE e também da advocacia geral do estado esse é o requerimento presidente alguns senhores senhora deputada desejam encaminhar o requerimento por favor presidente para encaminhar para encaminhar conceda a palavra a deputada Laura Serrano senhor presidente eu queria assegurar ao deputado cristiano da silveira que essa realmente é uma preocupação importante mas a advocacia geral do estado todos os órgãos estiveram sempre cientes da questão inclusive esse projeto de lei veio com a autoria do governador pela necessidade que há de garantir segurança jurídica e respaldo jurídico para essas contratações que são tão importantes no próximo ano para que a gente possa permitir a continuidade dos serviços para a população de Minas a gente está falando de educação de saúde de segurança e realmente toda essa consulta e esse apoio da advocacia geral do estado já foi feito assim como todos os órgãos correlatos que deveriam ser consultados e portanto dado que o objetivo principal do deputado cristiano já foi já foi realizado ao longo ao longo do processo inclusive ao longo das diversas conversas falas discussões debates que tivemos acerca desse projeto não só entre os deputados da base do governo mas também com os blocos independentes principalmente com a oposição foi um projeto extremamente discutido bastante aprimorado inclusive esse parecer uma série de aprimoramentos que foram apresentados de forma que a gente conseguisse manter essas contratações dos servidores públicos que vão ser tão importantes para a continuidade do serviço do nosso estado mais uma vez eu garanto que a advocacia geral do estado órgãos correlatos foram consultados ao longo não só da construção do projeto mas de todo esse processo de entendimentos que foi amplamente realizado aqui na casa então por isso que eu encaminho o requerimento pelo não não pelo mérito mais uma vez mas porque na verdade o mérito já foi exaurido e amplamente realizado ao longo de todo esse processo de discussão Obrigado deputada vamos colocar o requerimento em votação Presidente pedi para encaminhar eu queria uma questão de ordem de esclarecimento depois da relatora deputado eu também gostaria de encaminhar eu gostaria inclusive de pedir para suspender por alguns minutos para a gente poder entrar entendimento e orientação do bloco sim para encaminhamento deputado sargento Rodrigues presidente bom dia a todos colegas deputados e deputadas eu queria cumprimentar a relatora deputada Lausa Serrano mas é bom presidente que a gente trate desse assunto nesse momento porque não se justifica o requerimento apresentado pelo lúcio colega deputado Cristiano Silveira as funções da AGE a função que a AGE tem enquanto órgão do poder executivo é representar judicialmente o poder executivo o parecer jurídico emanado pela AGE é um parecer jurídico para o poder executivo a Assembleia é um poder independente que os seus projetos e nós deputados e deputadas quando fazemos análise de constitucionalidade legalidade e juridicidade nós temos o primeiro controle de constitucionalidade na CCJ é para isso chama-se controle preventivo de constitucionalidade então toda casa legislativa que tem a sua CCJ ela exerce ali o controle preventivo de constitucionalidade então nesse caso seria uma aberração seria algo absurdo a Assembleia baixar em diligência para a AGE um projeto que já foi submetido à constitucionalidade dela lá na Constituição de Justiça cuja composição são de deputados atuantes e muito bem assessorados pelos nossos doutores consultores da Assembleia não se encaminha projeto de lei para a dirigência para a AGE senhor presidente uma vez que ela não tem essa função a AGE assessora o poder executivo e para ser assim mais preciso presidente a AGE tem a seguinte função representar o Estado judicial e extrajudicialmente e prestar consultoria e assessoramento jurídico ao poder executivo a Assembleia não é um faz parte ela não é um pedaço ela não é uma parte do poder executivo portanto completamente eu diria é neste momento inclusive é conta procedente producente encaminhar essa matéria a CCJ encaminho contrário ao requerimento e manifesto meu voto contrário ao requerimento senhor presidente para a questão de ordem conceda a palavra ao deputado Cristiano Silveira presidente me permita discordar do nobre colega sargento Rodrigues inclusive nós estamos votando um projeto que visa sanar um problema de declaração de inconstitucionalidade por órgão superior de justiça que é derivado do governo do executivo da Assembleia temos também um conjunto de outros exemplos e momentos aqui na casa que nós tivemos que lidar com declarações de inconstitucionalidades inclusive a chamada lei 100 que foi declarada inconstitucional pelo Supremo que foi tramitada na casa e até então a época com seus pareceres pela constitucionalidade então evidente que algum descuido ele pode acontecer e nem sempre os consultores são ouvidos na técnica sempre há também um desejo político que acaba sobressaindo na verdade o relato é o deputado não é o consultor técnico às vezes os consultores até alertam mas aí um e o outro acabam insistindo nessa questão então só dizer porque que eu discordo e me lembro que na legislatura passada isso não era um expediente estranho apesar de concordar com o sargento na questão a quem a AGE representa agora se a AGE que representa juridicamente o executivo inclusive nesses casos de questionamento de constitucionalidade ouvi-los antecipadamente poderia ser uma forma de segurança não só para dizer não ao projeto mas ajustes e recomendações que pudessem ser necessárias talvez aqui eu estou agindo talvez mais preocupado com o governo do que a própria base que está disposta a votar com o governo mas a deputada Laura ela traz que a AGE foi ouvida e também foram ouvidos durante toda a tramitação do projeto para a gente poder votar só um esclarecimento eu gostaria de saber se nesse diálogo que foi estabelecido se eles chegaram em algum momento a ter um posicionamento formal um relatório um parecer formal com relação a matéria que foi entregue ao governo ou se não ficou muito no campo da discussão mesmo com as pessoas é só esse esclarecimento presidente obrigado deputado para a questão de ordem concedo a palavra ao líder Gustavo Valadares bom dia presidente deputado João Magalhães deputadas deputados deputado Cristiano em especial a vossa excelência apenas para lhe assegurar durante a última semana vários deputados e deputadas se debruçaram sobre o projeto 2150 muito por conta da sua importância e posso garantir a vossa excelência que em todos os momentos a advocacia geral se fez presente obviamente não de maneira formal porque assim como disse o deputado sargento Rodrigues esse não é o papel da advocacia mas em todos os momentos estava e está sendo consultada sobre cada passo cada emenda cada sugestão apresentada e olha que não foram poucas de deputadas e deputados a este projeto então assegura a vossa excelência que o papel da advocacia foi cumprido e não há na minha opinião e eu faço aqui chegar a esta opinião aos deputados e deputadas desta comissão não há necessidade de paralisarmos mais uma vez a tramitação de um projeto que é de suma importância a sua aprovação ainda esta semana para que não traga um prejuízo gigantesco a um conjunto a milhares de servidores contratados do Estado então assegura a vossa excelência a advocacia geral participou e participa participou e tem participado diretamente desta construção óbvio que não de maneira formal até porque na tramitação do projeto da Assembleia Legislativa não há um remédio ou um momento em que se tem de maneira formalizada a participação da advocacia geral do Estado seja em qualquer projeto então mas fica aqui assegurada a participação efetiva em todos os momentos desta discussão e negociação de emendas e sugestões do deputado para encaminhar conceda a palavra ao presidente Elita Arquínio eu já me orientei através do bloco então não tem que fazer encaminhamento nesse momento obrigado presidente em votação o requerimento de autoria do deputado Cristiano Silveira que requer que este projeto de lei 2150 seja baixado em diligência ao advocacia geral do Estado como voto o deputado Elita Arquínio voto não ao requerimento como voto o deputado Virgílio Guimarães Virgílio Guimarães vota não senhor presidente me reservando e já me inscrevendo na declaração de voto como voto deputado Sargento Rodrigues voto não senhor presidente como voto deputado Fernando Pacheco eu voto não presidente como voto a deputada Laura Serrano voto não senhor presidente o presidente também vota não o requerimento foi rejeitado mais à frente a matéria continua em discussão sobre a mesa farei leitura separadamente em três blocos primeiramente farei a leitura das emendas que foram prejudicadas emenda número 15 de autoria deputado Selim do Citroxel modifica modificativa desse a seguinte redação o artigo 17 do projeto abre aspas artigo 17 a contratação temporária de pessoal com inobservância das exposições estabelecidas nesta lei implicará a unidade pleno direito do contrato e a responsabilização civil administrativa da autoridade contratante fecha aspas emenda número 14 de autoria deputado Selim Citroxel emenda aditiva acrescente-se o artigo seguinte parágrafo único no artigo 16 do projeto abre aspas artigo 16 parágrafo único no caso do inciso segundo e terceiro a extinção do contrato deverá ser comunicada com antecedência mínima de 30 dias fecha aspas emenda número 13 de autoria deputada Selim Citroxel modificativa desse a seguinte redação ao inciso terceiro do artigo 13 do projeto abre aspas artigo terceiro inciso terceiro ser novamente contratado com fundamento nesta lei antes de decorrido o prazo de 24 meses contada a data do encerramento de seu contrato anterior fecha aspas emenda número 11 de autoria deputada Selim Citroxel emenda modificativa desse a seguinte redação ao parágrafo do artigo 11 do projeto 2150 abre aspas artigo 11 parágrafo primeiro para os efeitos desse artigo deverão ser concedidas ao contratado temporário as vantagens funcionais previstas em lei devidas aos servidores ocupantes dos cargos públicos tomados como referência excluídas as vantagens de natureza individual fecha aspas essas quatro emendas foram estão prejudicadas no parecer agora farei a leitura das emendas que foram contempladas pela senhora relatora deputada Laura Serrano emenda número 24 de autoria deputada Beatriz Serqueira acrescente-se o seguinte artigo único ao artigo 12 do substitutivo número 2 do projeto de lei 2150 de 2020 abre aspas parágrafo único é faculdade ao pessoal de que trata esta lei assistência médica hospitalar e odontológica a que se refere o artigo 85 da lei complementar número 64 de 25 de maio de 2002 prestada pelo instituto de regime próprio de previdência e assistência social dos servidores públicos civis do estado a qual será custeada por contribuição do contratado com alíquota de 3,2% a ser descontada a remuneração de contribuição nos termos do regulamento daquela autarquia fecha aspas emenda número 25 também de autoria da deputada Beatriz Serqueira desse a seguinte redação ao artigo 17 do substitutivo número 2 do projeto de lei 2150 de 2020 abre aspas artigo 17 a contratação temporária de pessoal com inobservância das posições estabelecidas nesta lei implicará a nulidade de pleno direito do contrato e a responsabilização civil administrativa da autoridade contratante inclusive quanto a indenização dos valores pagos ao contratado fecha aspas emenda número 26 de autoria da deputada Beatriz Serqueira desse a seguinte redação ao artigo primeiro ao parágrafo primeiro do artigo 11 do substitutivo número 2 do projeto de lei 2150 de 2020 abre aspas artigo 11 parágrafo primeiro para os efeitos dos dispostos nesse artigo deverão ser concedidas ao contratado temporário as vantagens funcionais previstas em lei devidas aos servidores ocupantes cargos públicos tomados como referência excluídas as vantagens de natureza individual fecha aspas proposta de emenda número 27 de autoria da deputada Beatriz Serqueira desse ao capte do artigo 6º a redação que segue acrescenta-se onde convier o seguinte artigo e o parágrafo 4º do artigo 3º suprime-se a linha D do inciso 6º do artigo 3º o inciso 3º do artigo 13 e o artigo 20 do substitutivo número 2 do projeto de lei número 2150 de 2020 abre aspas artigo 6º o recrutamento de pessoal com fundamento nesta lei será feito mediante processo seletivo simplificado nos termos de regulamento com exceção da contratação temporária para a área de educação básica artigo 3º parágrafo 4º não havendo concurso público em vigor para os cargos que vierem a ser preenchidos por contrato o poder executivo deverá realizar novo certame no prazo máximo de 12 meses cujo número de cargos vagos previstos no edital devem ser correspondentes ao quantitativo que foram preenchidos por contratação temporária artigo para fins de contratação para atender necessidade temporária de excepcional interesse público para exercidas funções dos cargos de educação básica que entregam as carreiras previstas na lei 15.293 de 2004 com exceção das carreiras mencionadas do parágrafo único do artigo 22 da Constituição Estadual serão adotadas as mesmas normas relativas ao processo de contratação temporária já aplicadas anteriormente pelo Poder Executivo até a data da publicação desta lei fecha aspas emenda número 28 de autoria deputada Beatriz Serqueira desse ao capto do artigo 6º a redação que segue acrescenta-se onde convier o seguinte artigo e o parágrafo 4º no artigo 3º suprima-se a linha D do inciso 6º do artigo 3º o inciso 3º do artigo 13 e o artigo 20 do substitutivo número 2 do projeto de lei 2150 de 2020 os emendos são iguais? igualzinha a presidência retira de planto a emenda número 28 uma vez que a mesma é cópia ipsilíteres da emenda 27 portanto as emendas 24 25 26 e 27 foram contempladas pela senhora relatora no parecer hora apresentado faremos agora a leitura das emendas com parecer contrário da senhora relatora emenda número 1 de autoria deputada Selin Citroacel emenda supressiva suprima-se o inciso 6º e suas alinas do artigo 3º do projeto emenda número 2 também de autoria deputada Selin Citroacel suprima-se o inciso 5º do artigo 3º do projeto emenda número 3 de autoria deputada Selin Citroacel desse a seguinte redação no artigo 18 do projeto abre aspas artigo 18 os contratos firmados com fundamento na lei 18.185 de 4 de junho de 2009 serão extintos somente mediante a substituição de servidores efetivos classificados em concurso público nomeados até 31 de dezembro de 2021 independente do prazo máximo de duração do contrato fecha aspas proposta de emenda número 4 de autoria deputada Beatriz Serqueira desse ao capto do artigo 18 a redação que segue acrescentando-se o seguinte parágrafo único do substitutivo número 2 do projeto de lei 2150 de 2020 artigo 18 os contratos firmados com fundamento na lei 18.185 de 4 de julho 2009 serão extintos somente mediante a substituição das vagas por candidato por candidatos aprovados em concurso público vigente independente do prazo máximo de duração do contrato fecha aspas emenda número 6 de autoria deputada Beatriz Serqueira suprima-se o inciso 6 do artigo 3º do substitutivo número 2 do projeto de lei 2150 emenda número 7 de autoria deputada Beatriz Serqueira desse a seguinte redação ao parágrafo 3º do artigo 3º do substitutivo número 2 do projeto de lei 2150 abre aspas artigo 3º parágrafo 3º na hipótese prevista do inciso 6 do cabut a contratação por tempo determinado será realizada quando for constatada nos termos de declarações pedidas pela autoridade competente a insuficiência de pessoal efetivo para a manutenção do regular funcionamento dos serviços públicos caso em que o número total de contratados temporários não poderá ultrapassar 10% do total de servidores efetivos exercícios em cada órgão público da administração pública direta autárquica e fundacional do poder executivo devendo ser realizado com curso público no prazo de até 12 meses após a declaração expedida pela autoridade competente fecha aspas emenda número 8 autoria deputado selinho citrossel suprime-se o inciso sexto e suas alíneas do artigo terceiro do projeto emenda número 9 deputado selinho citrossel suprime-se o inciso quinto do artigo terceiro do projeto emenda número 10 desse a seguinte de autoria deputado selinho citrossel desse a seguinte redação ao artigo 18 do projeto abre aspas artigo 18 os contratos firmados com fundamento na lei 18.175 de 4 de julho 2009 serão extintos somente mediante a substituição de servidores efetivos classificados em concurso público e nomeados até 31 dezembro de 2021 independente do prazo máximo de duração do contrato emenda número 12 deputado selinho citrossel acrescente o seguinte parágrafo único ao artigo 4 do projeto abre aspas artigo 4 parágrafo único não poderá ser objeto de contratação temporária as atividades para as quais exista cargo público com vagas legais disponíveis e que não tenha processo de concurso público instaurado para nomeação de servidores efetivos fecha aspas emenda número 16 deputado selinho citrossel acrescente o seguinte parágrafo segundo ao artigo 5º do projeto de lei artigo 5º parágrafo segundo não serão demitidas novas contratações temporadas com o mesmo objeto de contrato extinto por decurso de prazo realizado nos termos do inciso 5º e 6º do artigo terceiro fecha aspas emenda número 17 autor selinho citrossel desse a seguinte redação ao parágrafo terceiro do artigo terceiro do projeto de lei abre aço artigo terceiro parágrafo terceiro na hipótese do inciso 6º a contratação por tempo determinado será realizada quando for constatada nos termos das declarações pedidas pela autoridade competente a insuficiência de pessoal efetivo para a manutenção do regular funcionamento dos serviços públicos caso em que o número total de contratados temporários não poderá ultrapassar 10% do total de servidores efetivos em exercício de administração pública direta autáquica e fundacional do poder executivo devendo ser realizado concurso público no prazo de até 12 meses após a declaração expedida pela autoridade competente fecha aspas emenda número 18 de autoria deputada cristiano silveira desse a redação desse a seguinte redação ao parágrafo primeiro do artigo 11 abre aspas artigo 11 parágrafo primeiro para os efeitos dispostos nesse artigo deverão ser concedidos ao contratado temporário as vantagens funcionais previstas em lei devidas aos servidores ocupando os cargos públicos tomados como referência excluídos as vantagens de natureza individual fecha aspas emenda número 19 de autoria deputada cristiano silveira suprima-se o parágrafo segundo do artigo 16 transformando-se o parágrafo primeiro em parágrafo único com a seguinte redação abre aspas artigo 16 parágrafo único nos casos dos incisos 2 e 3 do caput a extinção do contrato deverá ser comunicada com antecedência mínima de 30 dias fecha aspas emenda número 20 autoria deputado cristiano silveira desse a seguinte redação o artigo 17 abre aspas artigo 17 a contratação temporária de pessoal com a inobservância das disposições estabelecidas nesta lei implicará a nulidade de pleno direito do contrato e a responsabilização cível e administrativa da autoridade contratante fecha aspas emenda número 21 de autoria deputado creitinho azevedo acrescente onde convier abre aspas o disposto nessa lei não se aplica aos cargos que entregam as carreiras que integram as carreiras profissionais de educação básica prevista na lei 15.293 de 5 de agosto de 2004 fecha aspas emenda número 22 de autoria deputado cristiano silveira acrescente ao artigo terceiro o seguinte parágrafo quarto abre aspas artigo terceiro parágrafo quarto na hipótese prevista na linha a do inciso sexto do caput a contratação por tempo determinado será realizada quando será realizada quando for constatada nos termos das declarações pedidas pela autoridade competente a insuficiência de pessoal efetivo para a manutenção do regular funcionamento de serviços públicos caso em que o número total de contratados temporários não poderá ultrapassar 15% do total dos servidores efetivos em exercício na administração pública direta autárquica e fundacional do poder executivo devendo ser imediatamente realizado o redimensionamento do quadro pessoal da unidade em até 12 meses da data de declaração serem adotadas as providências necessárias a realização do concurso público para provimento dos cargos fecha aspas emenda número 23 autoria deputado cristiano silveira acrescente seu artigo 18 o seguinte parágrafo único abre aspa artigo 18 parágrafo único na unidade de saúde em decorrência da excepcionalidade da pandemia do covid-19 os contratos firmados com fundamento na lei 18.185 de 4 de junho de 2009 serão re-ratificados pela autoridade competentes indicando no fundamento legal da contratação e a validade dos contratos até 31 de dezembro de 2022 devendo ser realizado o redimensionamento do quadro pessoal da unidade e adotadas as providências necessárias de realização de concurso público até final do referido prazo fecha aspas última emenda emenda número 29 de autoria deputada Beatriz Serqueira retificando essa emenda tem o número 28 emenda número 28 de autoria deputada Beatriz Serqueira desse a seguinte redação ao parágrafo segundo do artigo 16 do substitutivo número 2 do projeto de lei 2150 2020 abre aspas artigo 16 parágrafo segundo no caso do inciso terceiro do caput competirá autoridade máxima do órgão de identidade contratante declarar imediatamente a extinção da causa transitória justificadora da contratação considerando rescindidos os contratos vigentes a partir da data de comunicação ou da publicação da respectiva declaração desde que os contratados sejam comunicados com antecedência mínima de 30 dias fecha aspas portanto as emendas número 1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 16 17 18 19 20 21 22 23 e 28 tiveram um parecer contrário da relatora Laura Serrano em seu parecer essa presidência informa que nos termos do artigo 131 no artigo 242 do regimento interno a discussão da proposição será feita no seu todo inclusive emendas a matéria continua em discussão concedo a palavra para discutir a matéria deputada Beatriz Sequeira por até 10 minutos com a paciência do presidente até um pouco mais bom dia presidente bom dia aos colegas parlamentares que estão presencialmente ou virtualmente por videoconferência quero trazer presidente e colegas uma síntese do processo de discussão que nos trouxe a esse parecer em primeiro turno apresentado que agora está em discussão eu quero fazer uma observação preliminar sobre a necessidade do governo do estado estabelecer uma agenda de negociação com os sindicatos eu como deputada estadual não substituo as entidades sindicais o diálogo entre o sindicato o trabalhador através do sindicato e o patrão nesse caso o governo é um diálogo necessário nós identificamos por exemplo ao reunir com uma comissão da saúde da asteng sindicato e a segov nós identificamos na semana passada por exemplo que foram feitas demissões numa cidade de minas apesar de a legislação impedir a demissão nesse período mas isso só foi possível o governo verificar por uma agenda que nós fizemos aqui na Assembleia Legislativa então queria deixar essa observação preliminar é preciso que o governo estabeleça uma metodologia uma metodologia uma dinâmica de negociação de relações democráticas de trabalho com os sindicatos que representam os trabalhadores do serviço público eu queria deixar essa discussão preliminar segundo este projeto 2150 causou grande apreensão em parte considerável dos contratados exatamente pela ausência da discussão direta e por várias questões que o conteúdo do projeto trazia prejuízos ou não traziam as informações claras inequívocas como precisavam então eu acompanho o projeto desde o momento em que ele esteve na comissão de administração pública onde eu represento o bloco parlamentar democracia e luta realizamos audiência pública lá várias emendas apresentadas e a partir de então buscamos avançar naquilo que os sindicatos e os trabalhadores identificavam como problemas no projeto de lei e este parecer apresentado pela deputada Laura Serrano ele corrige vários problemas que nós apresentávamos e é resultado de um processo que nós apresentamos na semana passada de reuniões que envolveram a Segove aqui na Assembleia e eu estive presente representando o bloco democracia e luta não conseguimos resolver todas as questões na nossa perspectiva mas de fato nós conseguimos corrigir distorções e problemas que eu quero prestar contas a quem nos acompanha agora na discussão aqui na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária a primeira questão que ela é fundamental é a referência a concurso público que agora está no artigo primeiro parágrafo segundo não havia no texto do projeto menção a concurso público a contratação conforme decisão do STF do Tribunal de Justiça de Minas Gerais a contratação é uma exceção à regra a regra é concurso público a regra é um processo permanente de realização de concursos e de nomeações de concursados o projeto não falava sobre concurso agora no substitutivo número 3 resultado das discussões que nós apresentamos o parágrafo segundo estabelece que o poder executivo dará prioridade a realização de concurso público para suprir insuficiência de pessoal a referência precisa sempre ser o concurso público a próxima questão ela vai para o artigo 11 isso é resultado inclusive de uma de uma solicitação das Teng sindicato dentre as várias emendas que foram apresentadas no sentido no artigo 11 no parágrafo primeiro garantindo ao contratado que não seja praticado o vencimento básico inferior ao do efetivo de modo que não possa ser uma relação de precarização de superexploração e de salários praticados sem a referência correta à carreira isso foi resolvido uma questão que nos preocupava muito considerando que a lei 18.185 ela foi declarada inconstitucional e nesse próprio projeto ela é revogada como ficaria o direito dos trabalhadores contratados de aderirem ao IPSENG na área da saúde considerando que essa vinculação ela estava por decreto vinculada à lei 18.185 está resolvido isso no artigo 12 parágrafo único facultado ao contratado o direito da assistência médica hospitalar e odontológica que o IPSENG hoje oferta a próxima questão que nós buscamos resolver havia uma coisa inacreditável o projeto ele responsabilizava o contratado por erros na contratação ou seja a parte mais frágil da relação de trabalho era que ia pagar a conta inclusive devolvendo o salário nós conseguimos resolver isso no artigo 17 a responsabilização civil e administrativa da autoridade contratante da autoridade contratante inclusive quanto à indenização dos valores pagos ao contratado isso é foi uma questão seria grave você imputar a parte mais frágil a parte que não deu causa ao problema do contrato a responsabilidade de restarcimento bem a educação nós debatemos desde a comissão de administração pública eu busquei explicar que a educação tem especificidades que não entram numa regra geral de contratação e aí nós e a tentativa de colocar a educação nessa regra geral traria sim muitos prejuízos funcionais no cotidiano da escola nós conseguimos então no artigo 20 primeiro estabelecer que a forma de contratação na educação seguirá os mesmos parâmetros as mesmas as mesmas regras como foi em 2020 porque precisava de um ano de referência para não ficar só as mesmas regras já adotadas então o processo de designação como nós o conhecemos hoje ele está preservado na educação no artigo 20 e a nossa grande preocupação era processo seletivo faz com que você não possa ficar o seu contrato ele é de até 12 meses renovável por 12 meses e você não pode ser contratado no mesmo processo seletivo isso implicaria na educação a possibilidade de um balão de 24 meses ou seja dois anos sem que mais de 34 mil pessoas notadamente do cargo de auxiliar de serviços da educação básica pudesse ser novamente contratado a nossa discussão foi de colocar retirar o balão para a educação pela especificidade da educação isso está resolvido no artigo único desculpa no parágrafo único do artigo 20 onde está garantido que o processo seletivo o estado terá que fazê-lo no máximo a cada 24 meses nós sabemos que os nossos processos seletivos são anuais mas a nossa tarefa é enxergar para além do hoje se nós encontrarmos um momento um governo que não queira fazer processo seletivo anual ou seja a contratação anual como nós a conhecemos aqui tem uma trava ele não pode ficar com o mesmo processo seletivo indefinidamente de modo que está preservada a educação para contratações que são as contratações temporárias como nós a conhecemos sem que a educação caia nessa dinâmica do balão ou seja da punição de 24 meses no mesmo processo seletivo que era o que estava previsto no projeto de lei antes do substitutivo número 3 um outro ponto que não vai estar no substitutivo porque de fato nós conseguimos retirar foi exatamente aquela autorização para extinção de carreiras havia uma uma das possibilidades da contratação seria para aquelas carreiras que seriam extintas no curto ou médio prazo em decorrência de se tornarem obsoletas em contexto de transformação social econômica ou tecnológica muito subjetivo quem vai decidir que aquela carreira se tornou obsoleta era uma porta aberta para fim de carreiras inclusive na educação e esse ponto foi retirado na versão agora do substitutivo número 3 apresentado aqui na comissão de fiscalização financeira e orçamentária nós buscamos então apresentar todas as demandas trazidas pelos sindicatos várias outras que não foram contempladas aqui nesse parecer que está em discussão na comissão mas seguimos fazendo a luta fundamental que é a luta por concurso público por nomeações esse projeto esse projeto de lei se não vier acompanhado na sequência de uma política de concursos e nomeações de fato ele não cumprirá o que determina a decisão tanto do tribunal de justiça quanto a decisão do STF quando julgou inconstitucional a atual forma de contratação no estado eu quero lembrar que nós estamos no pior ano de nomeação de concurso público na educação nós tivemos mil nomeações a pandemia bom mas em 2019 se eu não me engano quatro ou cinco mil contratações nós estamos no pior BN nós já tivemos na educação ano de 15 mil nomeações de concurso público nós tínhamos em 2014 27% do quadro efetivo hoje nós temos 50% do quadro efetivo no caso da educação que é o maior contingente de contratações temporárias do estado então se toda a discussão desse projeto que nós estamos discutindo será votado agora ele não vier acompanhado de uma política de realização de concursos nomeações permanentes em todas as áreas da administração pública o projeto não cumprirá a determinação do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça então eu deixo ao final esse alerta eu tentei fazer uma síntese daquilo que nós discutimos na última semana de modo a corrigir problemas a tirar questões que eram extremamente prejudiciais aos trabalhadores no caso eu tenho uma tarefa também em relação à educação que foi a de preservar as atuais condições de contratação na educação e o artigo 20 consegue fazer isso então eu presto contas a categoria aos trabalhadores da saúde que estão na parte externa aqui da Assembleia Legislativa acompanhando a discussão várias questões a questão por exemplo de não poder fazer a demissão imediata agora tem que ter os 30 dias no projeto inicial a demissão era imediata sugestão da Asteng Sindicato nós apresentamos uma emenda e fizemos a discussão isso está resolvido no projeto de lei ninguém pode ser demitido de uma hora para outra tem que ser avisado e um aviso de 30 dias para ficar em uma última observação em relação aos projetos então questões importantes trazidas pelos sindicatos Asteng Sindicute outras entidades sindicais que dialogaram conosco desde a comissão de administração pública então faço essa síntese e presto contas tanto pelo bloco parlamentar que eu represento na comissão de administração pública de onde nós iniciamos essa discussão como para todos os servidores que estão nos acompanhando de modo que a gente conseguiu corrigir alguns problemas que nós apontávamos no projeto de lei e finalizando presidente em nenhum momento nós corroboraríamos com a tese de que pessoas seriam demitidas como se chegou a ser veiculado pela imprensa pelo secretário de planejamento e gestão o que nós não podíamos era dar sequência ou votar um projeto que trazia tantos problemas que não fazia referência a concurso público que arrebentava com a educação e que trazia inclusive a punição para o trabalhador contratado essa é a tarefa nossa enquanto parlamentares é fazer a discussão de conteúdo e foi exatamente o que nós fizemos exatamente pelo compromisso que nós temos não só com a sociedade mineira em relação a prestação de serviço público mas o compromisso que nós temos com esses trabalhadores nós não poderíamos deixar prosperar um projeto que trouxesse problemas e de fato a nossa atuação foi para a correção pelo menos dos principais problemas que eles apresentaram e esses problemas estão corrigidos conforme eu fiz o relato artigo a artigo parágrafo do conteúdo do substitutivo número 3 em discussão aqui na comissão de fiscalização financeira e orçamentária queríamos avançar mais a questão da saúde nos preocupa com uma finalização de contratos em grande quantidade e o reflexo que isso pode ter para o sistema de saúde fizemos a discussão com a CEPLAG e podemos ainda avançar nas discussões até o segundo turno de votação nós temos dois turnos de votação do projeto de lei então presto contas do conteúdo e dos debates que nós realizamos neste último período são essas as considerações presidente obrigado deputada para discutir o parecer com a sua palavra ao deputado sargento Rodrigues presidente retira minha inscrição e para discussão da matéria por favor obrigado deputado para discutir o parecer conceda a palavra ao deputado cristiano silveira obrigado presidente presidente eu quero brevemente eu prometo fazer uma discussão bem objetiva mas eu queria brevemente aqui só voltar na nossa no nosso debate sobre o requerimento que eu apresentei onde os colegas disseram que não não cabia né apresentação de requerimento da assembleia para baixar a diligência para a GE eu só queria lembrar presidente que em 2013 a comissão de fiscalização financeira e orçamentária ela discutiu o projeto 1955 de 2011 ela não só baixou a diligência para a CEPLAG como também encaminhou a diligência para a defensoria pública do estado a advocacia geral do estado e até mesmo a ordem dos advogados do Brasil então e não foi diferente também com o projeto 1315 de 2019 que foi baixada a inteligência advocacia geral do estado que tratava de uma doação de imóvel para o bar feita à época pela comissão de constituição e justiça só para dizer para os colegas que o voto contrário por entender que talvez o conteúdo não cabe que isso está superado é um argumento mais válido do que o que não é comum a assembleia adotar esse expediente mas bem eu queria dizer que apresentamos aqui algumas emendas as emendas foram derivadas de diálogo também com as categorias especialmente as categorias da saúde as associações sindicatos que mais dialogaram conosco e também com a coordenadoria de apoio operacional da saúde com a saúde do ministério público eu vejo que o teor de algumas emendas que nós apresentamos ainda que não tenham sido acolhidas na integralidade ou não tenham sido acolhidas pela relatora mas eu vejo que o conteúdo do texto ele acabou se fazendo presente no parecer dessa forma eu quero cumprimentar a deputada Laura que nesse sentido nós conseguimos ter um bom avanço eu quero também aqui fazer um justo reconhecimento do trabalho da deputada Beatriz Serqueira durante todo o processo da tramitação do projeto ela fez em nome do nosso bloco essa interlocução também com os sindicatos desde o início da tramitação da matéria não aqui na comissão mas na casa então fica aqui a nossa justificativa o meu reconhecimento do trabalho que a deputada fez mas enfim retornando aí da questão das emendas que eu acho que é isso que a gente precisa discutir tem duas emendas presidente que eu apresentei tem o parecer pela rejeição mas que eu entendo que cabe a gente analisar talvez para uma reconsideração uma é a emenda que nós estamos propondo o seguinte que a gente leu aqui as emendas o que vossa excelência leu o texto e eu queria ler a justificativa que é uma onde a gente acrescenta ao artigo terceiro parágrafo quarto do artigo terceiro qual que é a proposta é uma emenda que visa aprimorar o texto da proposição para que as contratações temporárias cuja finalidade seja suprir excepcional o interesse público não seja desvinculadas da área desvirtuadas da área da saúde e dessa maneira que seria importante para diminuir o percentual de contratos temporários em comparação a quantitativa de servidores efetivos do órgão passando de 35% para 15% e também com a previsão de realização do concurso para a substituição para as substituições na medida da vacância do encerramento desses contratos no prazo de até 12 meses essa é uma das emendas que a gente apresenta e tem entendimento que pode colaborar até mesmo na blindagem vamos chamar assim constitucional da matéria a outra emenda essa talvez seja uma das mais importantes porque ela está trazendo essa preocupação que todos nós temos com a questão da saúde com o momento que nós vemos do Covid-19 então nós temos uma mão de obra qualificada de contratados da saúde em caráter inclusive excepcional e eu vejo que nós não podemos correr risco de haver qualquer dispositivo que coloque em risco a manutenção do serviço prestado para a população de Minas Gerais então nós estamos propondo a seguinte emenda que seria acrescentar no artigo 18 o parágrafo o parágrafo único na área da saúde em decorrência da excepcionalidade da pandemia da Covid-19 os contratos firmados com fundamento na lei 18.185 de 4 de junho de 2019 serão re-ratificados pela autoridade competente indicando o novo fundamento legal da contratação e a validade dos contratos até 31 de dezembro de 2022 devendo ser realizado o redimensionamento do quadro de pessoal da unidade e adotado as providências necessárias à realização de concurso público até final do referido prazo é uma emenda que tem até algumas similaridades com outras emendas que foram apresentadas mas aqui ela faz uma ela coloca de maneira textual a manutenção desses contratos em decorrência da Covid o período para a forma de fazer as substituições a partir dos concursos que aí você não tem a diminuição do quadro de profissionais para a prestação de serviço estabelece também os prazos que garante aí toda uma segurança durante esse momento que nós estamos vivendo então essas duas emendas presidente eu queria pedir aos nobres colegas que pudessem ser analisadas eu vejo que elas não não impactam tanto o projeto original pelo contrário elas somam e acrescentam garantindo aí uma segurança aos trabalhadores uma segurança também à sociedade que hoje tem um serviço prestado pelos servidores públicos contratados efetivos mas pensando aí numa transição que priorize a médio prazo também os futuros concursados então essa é a minha defesa dessas duas emendas obrigado obrigado deputado cristiano silveira alguma senhora deputada o senhor deputado deseja fazer a discussão aparecer não havendo incessa discussão essa presidência clarece aos deputados e deputadas que conforme o artigo 264 regimento interno o encaminhamento da votação o encaminhamento de votação das proposições deve ser feito no seu todo em conjunto com as emendas mesmo que a votação se dê por partes informa ainda que é anunciada a votação esta poderá ser encaminhada pelo prazo de 10 minutos pelos membros da comissão em votação o parecer salvo emenda salvo propostas de emenda como vota deputado presidente Elita Arquínio voto sim senhor presidente com o relator como vota deputado Virgílio Guimarães deputado Virgílio Guimarães vota sim senhor presidente como voto deputado sargento Rodrigues voto sim senhor presidente ao parecer como voto deputado Fernando Pacheco eu voto sim presidente acompanhando a relatoria do projeto como vota deputada Laura Serrano voto sim senhor presidente o presidente também vota sim o parecer foi aprovado em votação as propostas de emenda que receberam parecer receberam opinião contrária da relatora emendas 1 a 4 6 a 10 12 16 a 23 e 28 essas emendas receberam parecer contrário da relatora em votação como voto deputado Elita Arquini voto pela rejeição a essas emendas citadas vota não isto é sim com a relatora vota não a emenda voto não como voto deputado Virgílio Guimarães voto com a relatora senhor presidente vota não como voto deputado sargento Rodrigues voto com a relatora senhor presidente vota não como voto deputado Fernando Pacheco voto não a emenda de 1 a 4 a emenda de 6 a 10 a emenda de 16 a 23 e a emenda 28 e sigo com a relatoria na íntegra obrigado deputado como voto deputada Laura Serrano voto não senhor presidente o presidente também vota não as emendas foram rejeitadas agora as favoráveis não não voto as emendas foram acartadas não só as rejeitadas onde que está agora aqui deixa eu votar também hein onde que nós estamos aqui onde que nós estamos aqui está aprovado a navegação aprovado o projeto comparecer emendas apresentado pela deputada Laura Serrano salvo emendas contempladas a terceira fase passa-se a terceira fase da ordem do dia compreende recebimento a discussão e votação de proposições da comissão alguma senhora ou senhor deputado deseja apresentar algum requerimento não havendo quem queira apresentar requerimento concedo a palavra para declaração de voto ao senhor deputado Fernando Pacheco presidente consegue me ouvir sim deputado tem vossa excelência a palavra para declaração obrigado presidente eu quero declarar o meu voto ao PL 1400 2020 que é de suma importância a gente ratificar a necessidade desse projeto a nossa região a zona da mata é uma produtora de água em abundância por ser privilegiada nesse recurso natural nós temos muitos rios córregos nascentes matas de topo e outros fatores que promovem muitos lençóis freáticos então qualquer chuva que dá na nossa região os rios os córregos eles transbordam por causa desse lençol freático dessa umidade no solo e desse recurso natural que é um bem maior né de sermos um celeiro na produção de água naturalmente e tudo isso deve ser muito avaliado como riqueza e não como problema mas quando o homem começa urbanizar demais e a sufocar os rios córregos inascentes a resposta vem nessas cheias enchentes e inundações só presidente só quem convive com esses fenômenos fenômenos de cheias alagamentos enchentes é que sabe o quanto há perdas e prejuízos eu nasci praticamente as margens dos rios minhas casas sempre sofreram muitas cheias e a gente sabe a dinâmica que é retornar à normalidade todo ano passando por chuvas cheias inundações e alagamentos essas perdas presidente e prejuízo infelizmente não são enfrentados pelo governo do estado não há programação e nem investimentos nos enfrentamentos preventivos e nos enfrentamentos pós enchentes e todo mundo esquece passou o período de chuva isso não entra na pauta mais só quando vem as outras chuvas isso entra na pauta para discussão teórica na prática a gente não vê recurso nenhum chegar para reparar os danos para trazer investimentos em uma programação a enfrentamento do problema situações de prejuízo são recorrentes ao município aos empresários e principalmente ao cidadão e a cidadã que é atingido a Copasa ela vem atuando também de forma desproporcional nos seus compromissos contratuais inclusive de fornecimento de água e de tratamento de esgoto a Copasa não cumpre o compromisso do contrato mas os contratos são tão bem traçados por ela que nem o judiciário com o poder de mediador consegue fazer que ela cumpra os compromissos bilaterais de um contrato que ela só arrecada e não faz nem a coleta nem o tratamento do esgoto então nada mais justo presidente que poder minimizar um pouco né os danos e prejuízos adivindos de enchente para pessoas que necessitam e são atingidas do que a Copasa anuir o governo anuir com esse projeto de lei para mitigar um pouco esse prejuízo em função até do super superávit que a Copasa tem quando ela não cumpre o que ela deveria cumprir e quando ela não gasta porque não cumpre o que ela deveria cumprir ou seja só aumenta os dividendos dos acionistas e os lucros que surgem para a Copasa a gente não ver ser aplicado nas nossas cidades eu falo e posso provar pela minha cidade Cataguase que vem sofrendo com o descaso da Copasa e com a ineficiência e com na minha opinião até a má intenção dela de não refazer as questões contratuais e eu acho presidente que esse projeto 1400 ele vem trazer de forma muito incipiente uma justiça e uma equiparação já que o governo estadual já que a Copasa e as agências que regulam não fazem o que tem que ser feito que é cumprimento de contrato cabe sim à Assembleia fazer a intervenção necessária nesse assunto uma vez que a Copasa está sendo negligente e descumpridora do que ela se propôs a fazer e não faz então esse projeto não resolve o problema da negligência da Copasa mas é o começo para essa casa começar a olhar o que a Copasa vem fazendo e o que ela deixa de fazer quando ela tem que ser partícipe se ela não é partícipe pelo contrato que é uma coisa formal e reativa se ela não é proativa também para isentar pessoas de tarifa em períodos de chuva em até três meses depois do evento cabe sim a nós deputados fazermos essa intervenção então quero muito presidente parabenizar o deputado João Vitor Xavier quero muito presidente agradecer a oportunidade de ser o relator desse PL o mil e quatrocentos dois mil e vinte e quero agradecer todos que votaram a favor desse projeto porque minimamente ele traz um pouco de justiça social e minimamente ele dá dignidade aos cidadãos às cidadãs e minimamente nos incentiva como deputado a interferir e a fazer intervenção nessa companhia de abastecimento e saneamento que se propõe a fazer o trabalho mas não o faz e pelo contrário ela consegue piorar o que existia antes são essas minhas palavras muito obrigado presidente obrigado deputado Fernando Pacheco e cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença das senhoras e dos senhores parlamentares e de todas senhoras e senhoras senhores e senhoras presentes a nossa consultoria determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos e desconvoca a reunião extraordinária marcada para hoje 14 de 12 de 2020 às 18 horas está encerrada a sessão e aí e aí e aí Obrigado.